o moleque tá de brincadeira eu vou matar esse moleque eu odeio criança eu sei que é difícil mas é melhor isso do do que deixar o animal agonizando foda-se achava que eu ia pegar ele de costa eu quero que eu peguei de costa e ia mobilizar ele vixi ainda não consegue abrir as portas né quieto esse crato vai se fuder é crato brutal ai caralho calma ai pô se eu não tinha morrido nossa sério eu vou ter que o machado não tá funcionando ah não calma ai achei que eu teria que matar ele com a menina ali velho e eu disse pra ficar calado uou 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 que isso que pô anos anos de ah sei lá foda-se anos de batalha anos de batalha você parece uma criança falando com ele velho tá de sacanagem pelo amor de Deus e desde quando os drogas chegam tão perto da casa e o que era a coisa congelada que atacou a gente eu não sei agora silêncio estamos quase chegando a gente chegou não sabe só estar pronto quando sabe controlar sua raiva ainda mais quando vence uma batalha é isso que ele disse é isso que ele disse oi isso ele disse ehehehe eee 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 Não é justo. Você se descontrolou. Aquilo ia matar a gente. Você também fica com raiva enquanto luta. A raiva pode ser uma arma. Se souber controlá-la, use-a. Mas você não consegue se perder. Não fico doente faz tempo. Eu tô melhor. Certo. Vamos lá. Quer que eu te bato? Quero que tente. Tente de novo. Por que isso? Você é lento. Tente de novo. Para com isso. Fraco. De novo. De novo. Para! De novo. Viu? Não tá pronto. Sua raiva pode consumir você. O caminho é difícil. E você, Atreus, não está pronto. O que foi isso? Quieto. Abre a porta! E aí, o dragão. Não adianta mais se esconder. Eu sei quem você é. O que é isso? Você o conhece? Ou melhor, eu sei o que você é. Garoto, debaixo do piso. Agora! Mas você me proibiu de descer lá. Quem é? Joga o menino. Eu não sei. Do que ele tá falando. Eu não sei. Entre. Só me fala o que eu quero saber. Não precisa ter violência. Pensei que fosse maior. Eu sou maior do que você. Mas com certeza é você. Você veio parar longe, hein? O que você quer? Ah, você sabe muito bem a resposta pra isso. Seja lá o que procura, eu não tenho. Melhor ir embora. Sempre achei que a sua espécie fosse tão iluminada, tão... Superior a nós. Tão inteligente. E então, vejo você escondido aqui no mato. Feito um covarde. Não vai querer lutar comigo. Mas eu quero sim. Nem doeu. Saia. Da minha. Casa. Você. Você vai ter que me matar pra isso acontecer. Eu avisei. Finalmente. Você não ouviu. Não. Não. Não, não, não. Não, não, não. Não. Certo. Minha vez. Mas que decepção. Pode vir, então. E... Qual é, Clayton? Quase vai de covaxasas, viu, velho? Quase... Que isso, né? Que isso. Que isso. Engraçado. Ai. Rui. Que pariu, Clayton. Toma. Ei. Calma aí, velho, meu filho Mano, meu filho tá ali, velho Pra mim e pra você, velho Ai Filha da puta Desgraçado Não Não tem ninguém lá Sai Caralho, velho Toma O antebraço dele pega fogo, velho Que da hora Cadê? Nossa, ruim Toma Calma aí, menino Mano, eu vou ser um filho da puta Ah, chupa a minha pica Nossa Como um alto Nossa Nossa Caralho Ah, eu tenho que andar Ah, ele tá fraco, né Toda vez Toda vez o Kratos fica fraco, mano Toda vez Não tem um jogo Paralho Quando o Jim me disse que veio aqui Eu só queria respostas, mas Você Você Que ser orgulhoso Não adianta vir com tudo pra cima de mim Eu sempre vou voltar Esse velho corpo vai ceder Mas antes de acabar com isso Quero que saiba Eu não sinto Nada Nem Fodada Caralho Ixi Caralho Desceu Desceu Porra O civil com os próprios olhos Não pode me ferir Nada pode Mas eu posso te matar Essa luta é inútil Seus esforços São inúteis Não tinha que ser assim Patético Você pode não sentir Não pode me vencer Eu não sinto nada Mas eu posso te matar Otário De novo velho Caralho Tá chato Você não pode me vencer Ai Porra Mano Eu não sinto nada Foda-se Mano Não me bate Mano Não me bate Mas eu não sinto nada Porra Vixe, errei Mano, eu vou morrer, velho Puta que pariu De novo Eu quase morri, mano Eu achei que você, de todos os que eu já enfrentei, fosse capaz de me fazer sentir alguma coisa, mas não! Mano Valeu Easy Tadinho do meu velhinho O meu velho não tem um segundo de paz, o meu velho Olha isso Como que o Caíto se curou ali, velho? Vem O que eu faço? Nosso filho não está pronto Para levar suas cinzas até o topo da montanha Eu também não Não sei como fazer isso sem você É por isso que eu não tenho cicatriz nenhuma Só da barriga Mas não podemos ficar aqui Garoto Foi tanto eu Eu pensei Tudo bem? Eu estou bem Vamos Pegue suas coisas Vamos embora Mas eu não estou pronto Não mesmo Mas não temos escolha Mostre o contrário Sim, senhor Ixi Vai mesmo Mas é importante Nossa Como isso aconteceu? Quem era ele? Eu consegui vida Eu sei A gente não é nada demais Pois é Eu fiz o que devia ser feito Paralho, mano Você podia ter morrido Não morri Tá bom Tá bom Sobe Você já teve que matar a gente antes, né? Tá acostumado Fazemos o necessário para sobreviver Os animais eu entendo São comida Os joggers Já deviam estar mortos Mas as pessoas Também querem sobreviver Não se deixe avalar por isso É, menino Nessa jornada seremos atacados Por todo tipo de criatura Não se choque com o desespero deles Não se envolva com o sofrimento deles Não se sinta mal por eles Nenhum deles se sentiria mal por você Daora o eco Não entendi É, menino É, menino Ah, é? Ah Daora, velho O jogo das dicas. Ué. Mas não é isso que eu tenho que fazer? Ah, tá. Abaixa aí, menino. Por que eu vou traver isso aqui? Pode crer, velho. Sai da frente, menino. Ah, foda-se. Aí, aí. Pô, a coiteta é gigantão. Como você não consegue subir ali, velho? No 3, você conseguia. Nos outros jogos, conseguia, né, na verdade? Ele dá double kick. Um homem de poucas palavras, né? Um homem. Um homem. todo tinha um ciclo de proteção ao redor da floresta, mas ele foi rompido ali. Você derrubou a Kelsa? Ela marcou as árvores que queria da Pira. Mas por quê? Eu não entendi por quê. Por quê? Eu não entendi, velho. Não presta atenção suficiente? Eu sou idiota? Fala lá. Quanto tempo leva até a montanha? Eu não sei. Vamos chegar antes do inverno? Eu não sei. Tá bom, tá bom. Mano, deixa a menina, velho. Faz conteúdo pra mim. Não viram a gente. Posso atirar? Nossa, mas ela não tem um caralho. Tem, menino. Tem, né? Nossa senhora, velho. Que lag. Ui! Mano, eu posto esse negócio... Nossa. Se você não me desse essa dica, eu nunca saberia. Ah, tá. Esse aqui eu não sabia, não. Mano. Nossa, grosso. Grosseria. Grosseria. Ah, foi? Nossa senhora, velho. Quanto bicho. Filha da puta. Mano, o negócio... O negócio vermelho aparece ali. Parece que tem um bicho atrás de mim, velho. Gostei mesmo. Nectinho. Se quiser ajudar, distrai-os. Quem não estiver sob minha atenção tem que estar sob a sua. Mas só haja quando for seguro. Pode deixar. Ele todo fofo e foi com os pau no cu, né? Coitos. Olha pra trás é a mesma coisa que olhar pro seu passado. Vai embora e não olha pra trás. Pode ir pra querer, mano. Garoto, por aqui. Sim. O que tá escrito? Tem um povoado de Yotnar adiante. Yotnar. Gigantes. Consegue ler isso? Um pouco. Só as línguas que a mamãe sabia. Mas todas são parecidas, então às vezes consigo captar o significado. Entende? Sim. Ataque único leve. Uma rápida rajada de energia que acompanha e afasta todos os inimigos próximos. Tá. Onde eu enfio isso? Ah, vou enfiar no meu machado. Legal. Eu consigo mexer nesse menino agora? Foda. Foda. São quatro, são cinco, são seis, são oito. É, então. Eu adorava assistir o Mítica Mútica me queimar umzinho. Caralho, menino. Pai, socorro! Segure! Rápido! Vou cair! Fique calmo! Quase lá! Pai. Não foi tão ruim. Devagar. Sua pressa atrapalha. Desculpa. Desculpa. Obrigado.